O outsider dessa carreta aí, Rodolfo por cá Essa carreta aqui, o outsider dela, já parei umas duas vezes pra arrumar Essa aqui é de um lado E essa aqui é do outro lado Já subi em cima da carreta já pra arrumar isso aí E não tem jeito Tava olhando aqui atrás, aqui tá quebrada Aqui não tá travando Não trava, não segura Você puxa, solta nem que seja devagarzinho na volta Vou puxar de novo Puxa até o talo Aí você solta e vai soltando Ele não trava Tá quebrada aqui na solda Aqui ó Obrigado.